reunião regional desta comissão. Esta reunião se destina a eleger coordenador regional e coordenador regional adjunto. A presente sessão está suspensa. Informe que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião regional desta comissão. Esta reunião se destina a eleger coordenador regional e coordenador regional adjunto. Registraram-se as candidaturas da senhora deputada Celis Laviola para coordenador regional e deputado João Magalhães para coordenador regional adjunto. Este coordenador informa que a eleição será por votações abertas para cada cargo. Cada um, por sua vez. Dessa forma, o coordenador anunciará os membros da comissão, os candidatos para coordenador regional e coordenador regional adjunto, dando assim início à votação. Para o cargo de coordenador regional, deputada Celis Laviola, em votação para coordenador regional. Como voto, deputado João Magalhães. Voto na deputada Celis Laviola. Deputado Celinho. Deputado Celinho Sintroceu, voto na deputada Celis Laviola como coordenadora. Deputada Celis Laviola. Também voto em mim, deputada Celis Laviola, para coordenadora regional. Encerrada a votação para coordenador regional. Em votação, as candidaturas para coordenador regional adjunto. Como votam, deputado João Magalhães. Voto no deputado João Magalhães. Deputado Celinho de Citrocel. Deputado Celinho vota no deputado João Magalhães como coordenador adjunto. Deputada Celis Laviola. Voto no deputado João Magalhães como coordenadora adjunto. Encerrada a votação para coordenador regional adjunto. Esse coordenador procurando eleito para coordenadora regional, a senhora deputada Celis Laviola. E para coordenador regional adjunto, deputado João Magalhães. Declaro imporçado como coordenador regional, a senhora deputada Celis Laviola, a quem passo a direção dos trabalhos. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer aos colegas presentes aqui do Espírito Santo, deputado Dari Pagung, deputado Renzo Vasconcelos. Agradecer muito, dizer do trabalho que vamos ter pela frente, junto com a nossa turma aqui da CIP Rio Doce. Nosso presidente Celindo Citrocel, o nosso coordenador adjunto, deputado João Magalhães. E os outros membros da CIP, que eu espero que todos nós tenhamos um empenho muito grande e considerarmos a relevância dessa comissão e desses trabalhos. Então, na oportunidade, eu agradeço também os votos e a confiança recebida pelos colegas. E declaro imporçado como coordenador adjunto, o deputado João Magalhães. Indago, se algum dos deputados deseja fazer uso da palavra. Deputado Celinho, Celiz Reveosa, gostaria, sim, de desejar também felicidade ao desafio também que V. Exª buscará à frente dessa coordenadoria, também junto com o deputado João Magalhães, como coordenadora adjunto, parabenizá-lo ambos pela seleção. E que todos nós, Minas Gerais, Espírito Santo, junto com os parlamentares do Espírito Santo, junto com aqui os parlamentares de Minas Gerais, vamos buscar fazer um trabalho tão unificado em busca da recuperação da bacia do Rio Doce, tentando dar a ela o que de direito ela tem, do que ela já era, e que possamos discutir de forma altiva todo esse processo na busca dessa recuperação. desejo felicidade à coordenadora e sucesso. Eu agradeço, deputado Celinho, e pode ter certeza que vamos ter todo o empenho junto com o presidente, junto com o vice-presidente e coordenador do Espírito Santo, para que tenhamos uma ampla agenda e consigamos bons resultados com relação ao nosso Rio Doce. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares... ...